Restaurante José do Rigo. A gastronomia açoriana ao seu dispor. Restaurante José do Rigo. Preço e qualidade para o bem servir. Restaurante José do Rigo. Os Açores no seu prato. Bem-vindo ao Açores no Prato. Hoje vamos apresentar Lápas Mudo Afonso. Aqui no restaurante José do Rigo. Na Lagoa. Sou o Chef Paulo Ruedon. Vamos começar na preparação das Lápas Mudo Afonso. Lápas Mudo Afonso. Levo a cebola. Vamos descascar a cebola. A cebola é descascada. Depois está descascada. É cortada ao meio. E é picada. Muito miudinha. A cebola. A cebola é muito miuda. Para o doce das Lápas Mudo Afonso. É uma cebola média. Levo a picada. E depois desmola picada. E depois desmola picada. Mudo Afonso. E vai para o Lume. e após... levo um bocadinho de azeite. Deixamos a cebola refogar Um pouco Bem, temos Temos As lapas As lapas de Muda Fonse Põem-se as lapas em água É lavada duas, três vezes Para poder tirar as areias Das lapas Depois Das lapas de tal Fica um pouco em água Começava a ver Para que é que vai servir a água depois Viramos Para ver a cebola Deixar a cebola refogar Mais um pouco E também Quando a cebola estiver quase refogar Duas dentas raras Cortado Muito miúdo Miúdo E assim Mais miúdo que puder O alho Está o alho picado Juntamos a cebola Também Para refogar também As lapas A cebola A cebola Está quase refogada E Vamos Dicionar Na federa As lapas Estas lapas não Aqui estão as lapas Já na federa Levam Um pouco De vinho Vinho branco De pimentão De pimentão Doce E levam Um pouco De pimenta Da terra Que é A nossa pimenta Cá dos Açores A pimenta moída Deixamos E adicionamos Damos uma mexidela Como verem Tem pouco molho Tem pouco molho Adicionamos Mais um pouco De água Da tal água Que ele disse Que tem já O sabor E deixamos Afolver A água Afolver Aqui As lapas Um pouco Depois De um Cinco minutos E Depois Depois das lapas Está afolver Não está A aranha ainda Vamos Adicionar As lapas Cá no É servido Depois Aqui na terrina Numa cacerola Que a gente trata De as lapas É servido Ao cliente Numa Cacerola Assim As lapas As lapas São São escolhidas São escolhidas As mais miúdas Que cuidamos Levando as lapas Gradas Juntamente Que as lapas Quero para Para grelhar A gente Escolhemos As lapas Mais miúdas Para poder Fazer As lapas Mudafonso Nós aqui no No costarante Escolhemos as lapas Para nos servir Como verem Já está a principiar A ferver Deixamos mais um pouco Para nos provar De tempero Se está bom Também fizemos Com essas lapas Que escolhi As lapas Mudafonso Dá para fazer As lapas Mudafonso Também escolhemos Para fazer O arroz De lapas Também Que é Mais ou menos Desse tipo De lapas Assim desse A 100 grados Maiorzinhos Para fazer O arroz De lapas Mas Estamos a apresentar As lapas As lapas Mudafonso Aqui do Restaurante José do Reiga Aqui na Lagoa Levo um pouco De salsa Também Para dar Um saborzinho Salsa E vamos Provar Para ver Se está boa De tempero Se é preciso Alguma Ratificação No muro Olha lá Lá vamos Lá vamos Também Já estava esquecendo Leva um bocadinho De manteiga De manteiga De vaca E vai ser Precise Por Dicionar Um pouco De sal Deixamos Ferrer As lapas Mais um pouco Tapamos Mais um pouco As lapas Sempre É servido Numa cacorola Nem esquecendo De saber Numa cacorola Por causa de molde Se põe num prato Normal Tem sempre A tendência A derramar E assim É mais seguro O molho Que me está a fazer Para não se Aleijar Ninguém Pronto E assim já está Provamos novamente O molho Pronto E está Praticamente Já feita As nossas Lapas Mundo Afonso Depois de estar Leva mais Um pouco De Salsa E Leva para O fim Um ramo Umas folhinhas De salsa Para Para Infectar E assim E assim Chegamos Ao fim De mais De uma receita Das lapas Mundo Afonso Aqui no restaurante José do Rei Não perca Fiquem atentos Voltamos Para a semana Mundo Afonso Restaurante José do Rigo A gastronomia açoriana ao seu dispor Restaurante José do Rigo Preço e qualidade para o bem servir Restaurante José do Rigo Os Açores no seu prato